Como eu falei mais cedo, quando eu falei no primeiro bloco, o dia foi de muita informação, de muito aprendizado e tem novidade para quem acompanha a TV e a Rádio Assembleia. Confere na matéria. Ao todo, 14 entidades legislativas estão reunidas em salas aqui nesse corredor. Servidores debatendo melhorias dos serviços prestados pelas Assembleias Legislativas de todo o país. Uma delas é a Associação de Televisão e Rádio dos Poderes Legislativos, que debate justamente a modernização desse serviço. Essa manhã de hoje foi muito produtiva. A gente teve a apresentação da rede legislativa trazendo atualizações sobre a TV 3.0, sobre o Digitaliza Brasil, sobre o ECAD, informações que são para todas as associadas e não associadas também, que fazem parte da rede. Tivemos exemplos bacanas de rádio, com o pessoal da Mato Grosso, que trouxe para a gente a experiência da inovação que eles fizeram na rádio, esse importante veículo de comunicação e cultural do nosso Brasil, e também sobre a audiodescrição. E agora, na parte da tarde, a gente vai voltar com mais duas palestras e alteração do nosso estatuto. Também assinamos a parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para compartilhar com os nossos associados o programa Leges Vídeos, que é uma ferramenta que vai facilitar a rotina dos funcionários que assessoram os parlamentares na edição de vídeos. É uma ferramenta muito simples e pode ser usada pelos associados da Astral de forma desburocratizada. O debate sobre a modernização dos canais de TV legislativos será realizado por um grupo de representantes, e Roraima terá participação. Nós ficamos muito felizes da Presidente da Astral convidar a Assembleia Legislativa de Roraima para integrar o grupo de trabalho que está discutindo a implantação da TV 3.0 no Brasil. Isso é uma discussão que já está avançada com relação às TVs comerciais, mas a TV pública precisa participar, porque isso vai interferir totalmente nas transmissões que são feitas hoje. Um dos palestrantes do encontro foi o supervisor da rede legislativa de rádio e TV da Câmara dos Deputados. Ele tirou dúvidas sobre direitos autorais e falou sobre o programa Digitaliza Brasil, que expande o sinal das TVs para as cidades do interior. Primeiro, parabéns à Assembleia Legislativa do estado de Roraima pela adesão ao programa Digitaliza Brasil. São sete estações transmissoras no estado, que vai permitir o acesso à população, a comunicação do legislativo, tanto da Assembleia, como da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e é uma grande oportunidade. O programa Digitaliza Brasil, do Ministério das Comunicações, estabelece as diretrizes para a conclusão do processo de digitalização dos sinais da televisão analógica terrestre no Brasil. Por meio do programa, em 2024, a TV Assembleia deve expandir o sinal para mais sete municípios de Roraima.